Boa tarde galera admiradores do canal, então pessoal, vim aqui para vocês demonstrar aqui um cliente nosso que fez uma instalação de uma central multimídia do Hyundai Creta. Não vou ficar citando o nome de loja, mas a loja que vê talvez esse vídeo vai entender o que nós estamos falando. Ele vendeu isso aqui para o cliente por 400 reais, alegando que é necessário colocar na central multimídia para poder liberar a imagem em movimento. E aí ele puxa um fio que não estava ligado a nada, estava isolado aqui no chicote, essa ponta não estava ligada a nada. Aqui ele ligou, ligou negativo, ligou um pós-chave e ligou a saída que seria o fio do break ou do back ou do breaking park, depende da central multimídia que tem um nome, que seria para liberar a imagem de um vídeo em movimento. E aí ele ligou ali no fio de mão, o fio, que eu abri aqui para ver, não está ligada a bolufas nenhuma. E aí a gente abre essa interface aqui ó, que nem existe né, pode eu pedir ajuda do Jonas aqui que é o cliente, que ficou abismado. E aí a gente abre essa porcaria aqui ó, desculpa aí o vídeo ficar um pouco, porque eu estou segurando com a mão e fazendo um vídeo com o outro. Aqui tem um micro relé, que deu para ver, ou pelo menos aparenta ter né, vou descolar aqui, vamos descolar aqui Jonas, por favor. É ó, tem um micro relé que ele soldou os fios, mas isso aqui está ligado a bolufa nenhuma pessoal, é só para dizer que ele está vendendo uma peça para o cliente. E aí custa 400 reais, eles deixam a afiação dentro do painel do jeito que vocês estão vendo aqui. Então pessoal, a dúvida que eu quero dar, cuidado quando vocês forem instalar ou comprar uma central multimídia, porque está cheio de pessoas no mercado agindo de má fé. E aí a gente age de má fé, ele age de má fé com o cliente, depois a gente quer reclamar dos nossos políticos né, sendo que nós a população não ajudamos em nada. E é isso aí, espero ajudar vocês aí, contribuir para mais uma farsa que temos no mercado brasileiro aqui em São Paulo. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Uma boa tarde a todos e até a próxima.